E aí pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o João De Paula e hoje eu vou ensinar para vocês como tocar a música do Arctic Monkeys, Brian Storr. E para começar eu vou tocar a música e depois eu explico. E aí 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 Pessoal vamos para a introdução e em seguida eu explico GALERA Para a introdução, teremos um groove bem legal Onde vamos usar todos os tambores da bateria E como o ritmo é muito rápido Eu vou ensinar por partes Vamos lá? Primeiro vamos começar com o Boom Crash 1 Vamos manter os booms no 2, 3 e 4 E a caixa vai ser tocada com a mão direita no 2 e 4 Olha só Agora reparem no padrão rítmico que eu vou tocar Agora junto com o Bumba e a caixa que eu ensinei Nós vamos dividir esse ritmo entre tom 1 e surdo E vai ficar assim Vamos tocar o Crash a cada 4 compassos Olha só como é que fica Agora eu vou tocar a introdução bem lenta Para vocês sacarem E vai ficar assim Agora entramos para a primeira parte Olha só como é que fica E vai ficar assim A primeira parte começa com o Boom Crash 1 e o próximo compasso Tocamos surdo e caixa no 4 Olha só Em seguida Tocamos Boom Crash 1 e o chimbal em semicolcheias Seguido de caixa no 2 e no 4 O chimbal vai ser tocado com as duas mãos O chimbal vai ser tocado com as duas mãos Preste atenção Completamos esse compasso com o Bumba no mais 3 Olha só No compasso com o Bumba no 2 e no 4 e no 4 e no 4 e no 4 No compasso seguinte repetimos o Chimbal e a caixa como eu já ensinei E tocamos os Bumos nos tempos 1 A mais 3 No compasso 26 tocamos como eu já ensinei Porém sem o Bumba no mais do 4 Em seguida no próximo compasso tocamos Bumbo, surdo e caixa juntos Olha só Vamos manter os Bumos no 2, 3, 4 e no mais 3 tocamos Tom 1 e surdo No último tempo do compasso vamos usar uma técnica que se chama Drag Com essa técnica vamos tocar duas notas com a mão direita E entrar no próximo compasso onde vamos tocar caixa no 1, mais, mais 3 E no 4 caixa com Crash Dessa forma E fechamos esse compasso com os Bumbos no 1, 2, 3, 4 Os próximos compassos serão como eu já ensinei E no compasso 34 tocamos como eu já mostrei para vocês E vamos tocar caixa no mais A Dessa forma A outra variação vai ficar para o compasso 39 Onde vamos colocar Crash no 1 e no 3 Olha só como é que fica Os próximos compassos Tem os grooves que eu já ensinei para vocês E no último tocamos caixa e Bumbo no 1 Olha só como é que fica Olha só como é que fica a primeira parte bem lenta E no último seminário E no último año Legenda Adriana Zanotto Pessoal, a segunda parte tem o mesmo padrão da primeira. Acompanhe pela tab. Para a ponte, nós vamos usar alguns grooves que eu já ensinei. As mudanças serão nos compassos 75 e 76 que ficam assim. Ainda alternando o chimbal com os bumbos no 1, 2, mais, tocamos caixa no mais e no 3 e mais a, 4 e mais a. Agora eu vou tocar a ponte bem lenta para vocês sacarem. Agora eu vou tocar a terceira parte para vocês sacarem. Pessoal, a terceira parte ainda usa os mesmos ritmos que eu já ensinei. Mas agora temos os ritmos da introdução encontrando com o ritmo da primeira parte. Vou tocar bem lento para vocês sacarem. Pessoal, a terceira parte ainda usa o ritmo da primeira parte. Agora eu vou tocar a quarta parte para vocês verem como é que fica. Entrando na quarta parte, vamos tocar caixa e surdo no 1, A, mais, 3, A, mais. Dessa forma. Depois do compasso 97 ao 99, tocamos no mais do 2 e 4, tom 1 e surdo. E no último compasso caixa e surdo no 1, A, mais, 3. Olha só a quarta parte bem lenta. Pessoal, a quinta parte terá os mesmos grooves que eu já ensinei para vocês. Agora eu vou tocar a sexta parte e o final para vocês verem como é que fica. Pessoal, na sexta parte nós vamos tocar como eu já ensinei. As variações vão ficar nos compasso 115, 116 e 117, onde vamos tocar os crashes dessa forma. E no compasso 118, tocamos como eu já ensinei, mas com a caixa agora sendo tocada no 1, mais, 4. E boom crash no 1 do último compasso. Dessa forma. Agora eu vou tocar os três últimos compassos, bem lentos, para vocês verem como é que fica. Então é isso galera, essa foi a videoaula de bateria de Brian Storr. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe seu comentário aqui embaixo para a gente. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.